Olá pessoal, teste para a diferença de médias com desvios padrões populacionais desconhecidos e supostamente diferentes. São dadas duas populações, a população 1 e a população 2. Cada uma delas tem a sua média populacional. Dada uma significância alfa, nós vamos rejeitar ou não rejeitar a hipótese de que a diferença dessas médias populacionais é um certo valor de zero. Para isso eu vou calcular uma estatística de teste. Como é que ela funciona? Eu vou pegar duas amostras. Uma amostra de tamanho N1 da primeira população, uma outra amostra de tamanho N2 da segunda população. O que eu faço com cada amostra? Eu calculo a média amostral e a variância, tanto para a amostra da população 1 quanto para a amostra da população 2. Eu calculo a sua média amostral e a sua variância amostral. Então aqui nós temos a diferença das médias amostrais menos a diferença das médias populacionais, que é o D0. E aqui embaixo, variância amostral, tamanho da amostra, tanto para a amostra da população 1 quanto para a da 2. Esta estatística de teste aqui tem uma distribuição T e a quantidade de graus de liberdade é interessante, é tudo isso aqui. Isso aqui é a quantidade de graus de liberdade. Então o que aparece aqui é N1, N1 e N1, que é o tamanho da primeira amostra, S1², a variância daquela amostra ali. E aqui é parecido, o N2, N2, N2 e o dado que nós precisamos é a variância amostral dessa segunda amostra aqui. Então tudo isso aqui tem que calcular e ver quanto que dá a quantidade de graus de liberdade. Dada a significância alfa, nós vamos rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula, confrontando com alguma hipótese alternativa, que pode ser a do diferente, a do maior ou a do menor, cada uma delas com um critério de rejeição. Então vejamos um primeiro exemplo que é assim. Um experimento foi realizado para comparar o desgaste de materiais laminados usando técnicas diferentes. Daí aqui aparece uma primeira amostra, uma segunda amostra. Da primeira amostra ali, nós temos algumas medidas que indicam esse desgaste do material. tem uma, duas, três, quatro, cinco medidas. Pegando esses números, somando e dividindo por cinco, nós temos a média. Então esse mais esse mais esse mais esse mais esse mais esse. Como tem cinco números, eu divido por cinco, dá uma média amostral de 55. E calculando a variância amostral, nós encontramos 7,5. Análogo aqui com o outro, tem um, dois, três, quatro, cinco números. Nós calculamos a sua média e a sua variância amostral, que dá 53 e 5 respectivamente. Daí vem a pergunta. Isso aqui já nos levou para um teste bilateral, que é a diferença das médias é zero, ou seja, não tem diferença. E pode ser alternativa, tem diferença. Assuma que os desvios padrões populacionais são diferentes. O enunciado aqui traz variâncias, mas são variâncias amostrais. A populacional é desconhecida. Então é necessário uma informação adicional aqui, que é a de que os desvios populacionais são diferentes. Então, já temos as hipóteses. A próxima etapa é calcular a estatística de teste, que é tudo isso aqui. Então tem que começar a substituir. Diferença das médias amostrais. As médias amostrais estão aqui. 55, 53. 55, 53. Menos. Diferença das médias populacionais, que é o D0. O D0 está aqui, é zero. Então aqui, zero. A raiz quadrada, variância pelo tamanho da amostra. Variância aqui, 7,5. Tamanho da amostra é 5. Variância, 5. Tamanho da amostra também é 5. Variância pelo tamanho da amostra. Variância pelo tamanho da amostra. Faz essa conta aqui. 1,264. Já tenho o meu T calculado. Agora eu vou determinar a região crítica. E a quantidade de graus de liberdade. Tem que fazer essa conta toda aqui. Aparece o N1, N1 e N1. Que é o tamanho da amostra. Que é o 5, o 5, o 5. A outra amostra também tem tamanho do 5. Então, N2, 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 N2. 5, 5 e 5 também. A variância. Tanto da primeira quanto da segunda. Estão denunciados. Que é aqui, ó. É o 7,5. É o 7,5. E o 5. Então eu vou lá e substituo tudo. Coloco o 7,5 aqui e aqui. 7,5 aqui e aqui. E o 5 aqui e aqui. E o 5 aqui e aqui. Faça essa conta toda. 7,692. Aqui no caso eu vou arredondar para o mais próximo. Que é oito. Mas existem livros que dizem que é necessário arredondar para o mais baixo. Então aqui existe certa divergência. Eu arredondo para o mais próximo. Mas se o professor de vocês argumentar de alguma maneira diferente. Talvez ele até tenha razão. Isso aqui cabe em alguma discussão. Então eu arredondo para o mais próximo. 7,6. Vira oito. Oito graus de liberdade. E é um exercício bilateral. Bilateral. E a significância é 5%. Então o que eu vou fazer? 5% é bilateral. Então a soma dessas duas áreas aqui. Dá 5%. E eu preciso com oito graus de liberdade. Então vamos pegar a tabela T. Eu preciso de uma área bilateral. Então lá em cima está escrito bilateral. 5%. E agora eu tenho que procurar o oito graus de liberdade. Eu vou baixando até o oito. Que dá esse número aqui. Dois, trezentos e seis. Quer ver? Ele está associado ao oito graus de liberdade. Oito graus de liberdade. Aqui. Dois, trezentos e seis. Uma área bilateral de 5%. Dois, trezentos e seis. Venho para cá. Então eu marco. Dois, trezentos e seis para cá. E o menos para lá. Como é que eu tomo a minha decisão? Eu vou lá e vejo quanto é que deu o T calculado. Um, duzentos e sessenta e quatro. Pega esse número e eu vejo que ele caiu aqui. Se caiu para cá. Caindo aqui. Eu não rejeito o H0. Então a minha decisão é. Com o alfa de 5%. Não rejeitamos a hipótese nula. E as turmas não apresentam diferença no teste de inteligência. Porque como eu não rejeitei a hipótese nula. Então voltando lá. Como eu não rejeitei. Então as turmas aqui elas não apresentam diferença. E é isso aí.